Santana de Parnaíba nasceu às margens do rio Tietê durante a administração de Mendessá, terceiro governador-geral do Brasil. Em 14 de novembro de 1625, o povoado que cresceu ao redor da capela, Santa Ana, foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba é um município do estado de São Paulo, localizado na zona oeste da região metropolitana de São Paulo, e está entre as rodovias Castelo Branco e Ayanguera. Tem um clima subtropical, uma área de 183.810 km² e uma população de 108.875 habitantes. Santana de Parnaíba sofreu um grande impacto com a chegada dos Bandeirantes. Monumento aos Bandeirantes, concebido para resgatar a história da cidade, possui formas atuais promovendo a fusão entre o passado e o futuro. Está posicionado na entrada principal da cidade e retrata a zaga bandeirista, uma justa homenagem ao bandeirante, ao índio e ao negro, etnias que contribuíram para tornar o Brasil um país gigante como sua gente. A Igreja Matriz de Santana de Parnaíba é considerada o marco mais importante do município. De acordo com os registros históricos, em meados de 1560, foi erguida na cidade a primeira capela, dedicada a Santo Antônio. No ano de 1580, a segunda capela, dedicada a Santa Ana, foi construída e em 1625 foi elevada à matriz, hoje conhecida como Paróquia de Santa Ana. Monumento à Suzana Dias Coreto Maestro Bilo, construída em 1892, é um dos mais belos monumentos históricos da cidade. O Coreto homenageia o maestro parnaibano Severino Dóglio, responsável pela corporação Santa Cecília. Continua sendo palco de apresentações musicais e é considerado o cartão de visitas da cidade. Monumento à Freia Agostinho de Jesus Cine e Teatro Coronel Raimundo, espaço de arte existente desde o final do século XIX, que fez e faz parte das tradições parnaibanas. O Teatro recebe o nome em homenagem ao patrono responsável pela doação do terreno onde foi construído o prédio. Estamos aqui direto do gabinete do prefeito para entrevistar. É isso aí, eu estou bastante feliz de receber aqui os nossos alunos do bairro do Colinas do Imbuera, do Colégio Padre Anacleto, não é? Muito feliz, muito obrigado pela visita. Vamos lá então. O que o senhor pensava da cidade antes de se eleger? Eu pensava, eu fui vereador muito jovem, muito jovem. Com 30 anos eu fui o vereador mais votado da história de Santana. E eu sempre, não só pensava, eu tinha uma grande convicção que a cidade podia ser mais, que ela podia alcançar padrões de desenvolvimento melhor, padrão da saúde melhor, sobretudo educação, segurança, políticas públicas que tivessem eficácia na ponta e impactasse e transformasse a vida das pessoas. Isso eu tinha e ainda tenho isso, sabe, dentro de mim. Isso que me dá ânimo, me dá coragem para acordar cada dia mais cedo, para estar aqui, sabe? Isso que motiva a vida, impactar a vida das pessoas. O que o senhor acha da cidade de Santana de Parnaíba? A nossa cidade de Santana de Parnaíba, ela é uma cidade que está se desenvolvendo a cada dia. A cada dia está sendo desenvolvida a nossa cidade. Nosso prefeito, o prefeito Elvis, tem feito muito pela cidade para desenvolver tanto a mobilidade urbana, quanto a nossa saúde, quanto a nossa educação. A nossa cidade é uma das regiões, é uma cidade mais segura da região metropolitana do estado de São Paulo. Então, o que eu acho da minha cidade? Minha cidade está se desenvolvendo cada dia mais, trazendo mais emprego para a cidade, mais empresa para a cidade, para que nós possamos ter essa falta de emprego que está tendo agora, né, diminuir a cada dia. Então, a nossa cidade é importantíssima para a região. A bela cidade, a cidade mais linda que tem no nosso país. Santana de Parnaíba, cresce a cada dia. Santana de Parnaíba, cresce a cada dia.